Mateus 26, 36, tenho certeza que Deus vai falar com você hoje, e vai te abençoar através dessa palavra, levante a sua Bíblia, em nome do Senhor Jesus, fala conosco meu Pai, que essa palavra fortaleça quem está enfrentando lutas, que essa palavra dê forças para o cansado, que essa palavra nos ensine como proceder diante das adversidades, abre o entendimento de todos que vão ouvir essa mensagem, e usa a nossa boca meu Pai, eu coloco a minha mente, meu coração, minha boca, a tua disposição, que eu só fale o que tem que ser falado, e que possa trazer vitórias para todos que ouvirem com fé e sinceridade, e se você crer que Deus vai falar contigo, diga amém. Hoje nós vamos falar sobre o Getsemane, que todo mundo passa, que todo mundo enfrenta, que momento é esse, e o que devemos fazer? Semana passada nós falamos sobre Josafá, e tiramos lições da história de Josafá, hoje nós vamos aprender com o melhor professor, que é o Senhor Jesus, o mestre dos mestres, vamos tirar as lições do Senhor Jesus no Getsemane, Mateus 26, 36 diz assim, Então chegou Jesus com eles, a um lugar chamado Getsemane, e disse a seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se, e a angustiar-se muito, então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, e orando e dizendo, meu pai, se é possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro, então nem uma hora pudeste velar comigo, vigiai e orai, para que não entreis em tentação, na verdade o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou dizendo, pai meu, se este cálice não pode passar de mim, sem eu beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez, adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados, e deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. E então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes, o que é que ele disse aí? Dorme agora e repousai, eis que é chegada a hora e o filho do homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado quem? O que me trai. Olha para mim, por favor, agora, não converse, deixe a Bíblia aberta e vamos tirar lições. O que significa Getsemane? O lugar onde o Senhor Jesus enfrentou a maior batalha dele, a maior guerra dele. Getsemane é esse momento da sua maior batalha. Não é uma lutinha, não é uma guerrinha, é uma guerra grande. Só que é uma guerra, aonde você não pode lutar, esperando por ninguém. É um momento tão difícil, que nem as pessoas de Deus, você pode contar. Porque os discípulos eram de Deus. Mas quando Jesus disse, fiquem aqui, que eu vou orar. Orem comigo, me ajudem em oração, vigiem. E Jesus foi orar. Quando Jesus voltava, eles estavam dormindo. É aquele momento entre você e Deus, Deus e você, e mais ninguém. Fora do Getsemane, Jesus tinha uma multidão com ele. Uma multidão que recebia milagres, uma multidão que eram abençoados através do Senhor Jesus. Mas na hora que chegou o Getsemane, ele não tinha ninguém. Era ele, o pai, o pai, e ele, e mais ninguém. Jesus disse assim para os discípulos. Quem vai trair, se aproxima. Jesus estava falando de quem? De Judas. No Getsemane, você vê pessoas que você ajudou, que você não fez nenhum mal para elas, te traindo. No Getsemane, você vê pessoas que estavam do teu lado, se unindo aos seus adversários, aos seus concorrentes, para te prejudicar. Judas mudou de lado. E ele veio com aqueles que queriam prender Jesus. E se você continuar lendo, ele traiu Jesus com um beijo. No Getsemane, você descobre as pessoas que, durante muito tempo, foram falsas com você, e você não sabia. No Getsemane, você fica até assustado com a traição das pessoas. Pessoas que você procura pensar, aonde você errou com elas, e você não vê erro da sua parte com elas. Mas, veio uma traição muito grande, uma maldade muito grande, delas com você. No Getsemane, você passa por uma pressão. Porque Getsemane, significa lugar de prensa. É um lugar de prensa, é um lugar difícil. É o lugar aonde você trava uma guerra. Que se você não estiver na fé, se você não estiver em oração, você não aguenta. O mal te vence. O Getsemane é um momento que todos nós passamos. Mas, tem vitórias depois do Getsemane. Getsemane é um lugar que só orando. E você não pode orar um dia sim, um dia não. Porque você no Getsemane é bombardeado todo dia. E você tem que orar todo dia. Você não pode esperar que ninguém ore por você. No Getsemane, é você que tem que orar. Jesus diz, fiquem aqui, que eu vou orar. A aflição dele era tão grande no Getsemane, que ele fez três orações falando a mesma coisa. Foi difícil para o Senhor Jesus no Getsemane. E é difícil para todo mundo. Há quem está aqui no Getsemane dela. Passando pela prensa, por um momento difícil. E no Getsemane nada faz sentido. Você não entende, quando você está nesse momento difícil. Nada faz sentido. Mas nesse momento, você abre mão de entender as coisas, para crer no Deus que você depositou a sua fé. E depois do Getsemane, tudo começa a fazer sentido. Depois que José venceu no Egito, ele falou para os irmãos, eu entendo. Agora faz sentido para mim. Eu cheguei primeiro aqui, para dar continuidade a nossa geração. O mal que vocês fizeram, Deus permitiu. A prisão que eu passei, e tudo que eu vivi, agora faz sentido para mim. Mas naquele momento, não fazia sentido para mim. Depois que Davi venceu, ele entendeu. As coisas começaram a fazer sentidos para ele. Tudo que ele tinha passado, porque Deus estava preparando ele para coisas grandes. Quando a pessoa, ela, enfrenta o Getsemane dela, o momento difícil, e ela não está bem espiritualmente, ela começa a culpar todo mundo. Ela culpa A, ela culpa B, ela culpa C. Ela começa a falar demais do passado. Ah, porque antes da pandemia, ah, porque em 95, ah, porque em 2000, ah, porque em 2021 eu tinha tudo, ah, porque em 2022 era maravilhoso. Ela fala do passado, ela fica presa ao passado, ela não se desprende do passado, e ela não consegue enxergar o que Deus tem para ela. Esqueça seu passado, esteja resolvido com o seu passado, porque Deus tem coisas grandes para você. Quando você está no Getsemane, você não pode ficar esperando por ninguém. Por ninguém. Nem por pessoas que um dia você ajudou, e ajudou muito, ou talvez até se prejudicou, de tanto que você ajudou uma pessoa sem ter condições. Mas você não vai ter o retorno dessa pessoa no Getsemane. As pessoas que você pensa que são seus amigos, suas amigas, você vai ver ficar fria com você, frio com você, até familiares. Você se depara até com a incredulidade de familiares, e pessoas ficam só de olho, vendo se você vai conseguir sobreviver no seu Getsemane. Getsemane é o lugar da agonia. Jesus orou, Jesus soou, Jesus chorou no Getsemane, e lágrimas de quê? De sangue, Ele derramou sangue no Getsemane. Mas Ele não parou. No Getsemane foi muito difícil para Ele, pode estar muito difícil para você. Mas se você está orando, Deus está te dando forças para enfrentar esse Getsemane, porque depois dEle tem vitórias. Tem Getsemane, mas tem um Deus por você. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Está dando para você entender? Quando a pessoa está no Getsemane dela, mas ela não está bem espiritualmente, ela começa a pensar no pior. A cabeça dela não para, a mente dela não para, ela só fica pensando no pior, vou perder meu carro, vou perder minha casa, vou perder meu nome, vou perder minha empresa, ela só pensa no pior, ela só pensa em perder, ela só pensa de uma forma negativa, porque ela não blinda a mente dela com oração, ela não tem forças para repreender os maus pensamentos, então ela vai alimentando tudo que não presta e acaba acontecendo. Jesus venceu o Getsemane, e Ele diz que nós podemos vencer tudo, como Ele venceu. Ele não diz que seria fácil, Ele deixou claro, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, então nós temos condições com Ele, de vencer tudo. Você sabe porquê muitas pessoas aqui, elas não vencem o Getsemane dela? Porque elas não oram. Eu vou colocar, deixe a sua Bíblia aberta, leia comigo no telão, Jeremias 33, 3, coloque aí por favor, leia alto. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-eis o quê? Coisas grandes e firmes, que não sabes. Na atualizada fala coisas grandes e ocultas, que não sabem. Quando você ora, Deus revela para você, o que Ele não revela para os outros. olha bem para mim. Quando você ora, Deus mostra para você, o que Ele não mostra para outras pessoas. Deus fala com você, o que Ele não fala para outras pessoas. Deus guia você por caminhos, que não guiam outras pessoas. É diferente quando você ora. por isso que Jesus foi orar. Você tem que ter disposição para orar. Você tem que ter disposição para buscar Deus. Deus sabe o que abateu você. a venda que você perdeu, a venda que você perdeu, o prejuízo que você teve, a decepção que você teve. Deus sabe o que mexeu com você. E Ele está permitindo que você escute essa mensagem, porque você não pode parar. Nada pode parar você esse ano. O Getsemane não parou, Jesus. A agonia foi grande. A luta foi grande. A guerra foi difícil. Mas depois que Ele orou, Ele saiu do Getsemane para enfrentar tudo. E prevaleceu. Inclusive a traição. Inclusive a maldade de Judas. Quando Ele saiu do Getsemane, Ele saiu pronto. Ele saiu recarregado. Ele saiu firme. Para prevalecer na luta que Ele estava enfrentando. Uma coisa, é quando você não sabe o que vai acontecer. Outra coisa, é quando você já sabe o que vai acontecer. Jesus já sabia o que ia acontecer com Ele. Tudo que Ele ia passar na cruz, Ele já sabia. É mais ou menos como a mulher que uma vez pediu oração para mim, dizendo, Bispo, eu tive câncer. Fiz um tratamento muito difícil. E fiquei careca. E fiz quimioterapia, radioterapia. Foi uma luta para mim. Mas, eu fiquei um tempo bem. E agora o médico falou para mim que a doença voltou. E ela já começou a se ver passando tudo, tudo novamente. Há quem já quebrou uma vez, já faliu, e agora está à beira de uma falência. E a pessoa fica com esse pensamento, meu Deus, vou ter que passar tudo de novo. Como? Eu vou morar com meus pais de novo? Como é que eu vou, como é que eu vou fazer com esse compromisso, que eu assumi, com essa responsabilidade? Pare de pensar o pior. Jesus sabia tudo o que ele ia passar. Mas ele teve fé para vencer. E você vai vencer também. Está dando para você entender? No Getsêmani, é você e Deus. E isso fortalece a comunhão de vocês. Por exemplo, tem irmãos que são muito unidos, porque sofreram juntos, perderam os pais cedo. Então, uniu muito eles. Tem filha que tem 12 anos, filho que tem 10 anos, 15 anos, e já tem para a idade dele, uma maturidade grande, pelo sofrimento. E o sofrimento uniu muito a filha com a mãe, o filho com a mãe, o irmão com o outro. Porque na hora das lutas fortes, você, que lutou junto com alguém, você se uniu com esse alguém. No Getsêmani, você se une muito a Deus. Você se apega muito com Deus. Você tem uma firmeza muito grande com Deus. No Getsêmani, você ora mais. E Deus te mostra mais coisas. E Deus te revela mais coisas. E quando você vencer, o Getsêmani, aprenda. Aprenda. Aprenda com o Senhor Jesus. Eu vou colocar esse versículo de Efésios. Coloca, por favor, para mim, 4, 10. Coloca na tela. Diz assim, Aquele que desceu, é também o quê? O mesmo que subiu, acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Olha para mim. Aquele que desceu, é o mesmo que subiu. Vê se você, quando sobe, não muda. Continua o mesmo. Continua humilde, tá? Vê se você não troca de mulher. Vê se você não despreza quem te ajudou. Vê se você não estufa o peito. Porque o mesmo Jesus que desceu, foi o que subiu. Ele continua sendo o mesmo. Ele não mudou. Vê se você não muda, tá? Porque eu me lembro aqui no Braz, eu me lembro uma triste experiência, que eu tive aqui no Braz. Quando o bispo chegou para mim, falou, Jades, faz o programa de televisão, nessa madrugada. Pega um testemunho forte, leva para a Bolsa de Televisão, e faz o programa ao vivo, ajudando as pessoas desesperadas. E eu lembrei de um rapaz, que eu tinha atendido, tinha chegado sofrendo muito, e eu pedi para o pastor que me ajuda, liga para fulano. Eu sei que já são, dez e pouca da noite, mas eu soube do programa agora, liga para ele, para ele dar testemunho, junto comigo agora. E o pastor ligou. Quando o pastor ligou, seu fulano, quem é? É o pastor ciclano. Eu queria falar com o senhor, para ver se o senhor poderia ir, nessa madrugada, dar um testemunho de televisão. Isso é hora de ligar para a minha casa? E soltou o cachorro, soltou o gato, soltou o zoológico, soltou tudo. E o pastor, muito sábio, e no espírito, falou, não é fulano não, é ele mesmo. Ah, eu pensei que era aquele que chegou, há tanto tempo atrás, quebrado, chorando muito, pedindo atendimento, desesperado, não é mais aquele não, porque já se levantou, muito obrigado, Deus abençoe. Porque Deus põe outro, Deus põe outro, é igual a obra dele, se um não ajuda, ele usa o quê? Outro, mas ele traz o suprimento para a obra dele, ele é Deus. E aquele homem que a gente viu se levantar, depois a gente viu, descer. E depois, revendo, a pessoa pede perdão, a pessoa cai em si, porque engordou, porque se fortaleceu, porque começou a ter condições, e começou a mudar. Jesus foi o mesmo, desceu e subiu, o mesmo. Vê se você continua o mesmo, humilde, e não deixe a sua condição estufar seu peito, porque o Deus que tem poder para levantar, tem poder também para fazer descer. Amém? Agora, entenda, por favor, o Deus que começou uma obra na sua vida, Ele vai terminar a obra dele. Como assim bispo? Agindo Ele que impede. Você acha que uma inveja, você acha que um homem, você acha que uma crise, você acha que uma situação, pode impedir Deus de terminar o que Ele começou na sua vida? Filipenses 1,6, lê alto aí para mim, por favor. Tendo, por certo, lê a todo. Vou ler para você. Tendo por certo isto mesmo, que aquele em que vós, começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Então olha para mim, a obra que Ele começou, Ele vai terminar, continue dando material, continue confiando, abra a mão de entender e vai crendo. Vai crendo. Bispo, mas está muito difícil. Bispo, mas está muito complicado. No jet semane é difícil. No jet semane você chora. No jet semane o cenário é horrível. No jet semane você só encontra força, na palavra de Deus, na palavra de Deus, na palavra de Deus, porque está todo mundo dizendo quebrou, faliu, não tem jeito, não tem saída, você só encontra ânimo, na palavra de Deus. Amém? E mais em lugar nenhum, é só com Deus, só Deus te anima, porque só Deus sabe o que Ele vai fazer na sua vida. e Ele sempre abençoou, fazendo as coisas mais fortes, nos cenários mais tristes, mais feios, mais horríveis, foi quando Ele mais se manifestou, e vai se manifestar na sua vida. No jet semane, Ele venceu, Ele saiu de lá, para vencer o mal na cruz, e hoje, Ele tem um nome acima de todos os nomes. Hoje Ele tem todo o poder, Deus não deixou nem um pouquinho para o diabo, todo o poder e toda a autoridade, está no nome de Jesus, esse nome que está aí na sua aliança, em hebraico. Ele tem todo o poder, e é Ele que vai te ajudar. Ele sabe, que você desanimou, que você se entristeceu, que você deu uma fraquejada, Ele sabe, da sua dificuldade, da guerra que foi essa semana, para honrar um compromisso, nos últimos segundos, Ele sabe do que você jogou para frente, que não conseguiu arcar, Ele sabe da sua luta, Ele sabe das traições, Ele sabe dos funcionários, que mudou de lado, Ele sabe das pessoas, que querem o seu mal, Ele te trouxe aqui, para falar com você, eu sou contigo, eu vou terminar a obra que eu comecei, você vai arrebentar, diga, diga, se Deus é por nós, quem será contra nós? Diga, tem Getsemane, mas tem Deus para me ajudar, fique em pé, diga, tem Deus para me abençoar, preste bem atenção, no que eu vou te falar agora, eu quero que venha aqui na frente, você, que está sendo prensado, esmagado, bispo, eu estou nessa situação, eu estou no Getsemane, eu estou na minha maior guerra, eu estou na minha maior luta, eu tive a maior decepção, eu tive a maior frustração, eu tive a maior punhalada, nas costas, mas eu tenho fé, num Deus poderoso, sai do seu lugar e fique aqui, diante do altar, venha fazendo dessa canção, a sua oração, porque Deus vai te responder, o meu milagre, o meu milagre, ainda não chegou, ainda não chegou, levantei a ti o meu clamor, já disseram que este é o meu fim, já disseram que este é o meu fim, mas olho para ti, mas olho para ti, olho para ti Senhor, olho para ti Senhor, já disseram que este é o meu fim, mas olho para ti, mas olho para ti, eu olho para ti Senhor, eu olho para ti Senhor, é só mais um pouco, é só mais um pouco, que as lágrimas rolam, que as lágrimas rolam, é só mais um pouco, só mais um pouco, e a noite acaba, e a noite acaba, e o meu milagre, O meu milagre Bem de manhã chegará É só mais um pouco Que as lágrimas rolam É só mais um pouco E a noite E a noite acaba E o meu milagre E o meu milagre E o meu milagre E o meu milagre Virá Amém Abaixe as mãos Abre os olhos e olha pra mim por favor Olha pra mim e ouça Entenda por favor Olha pra mim Escute, quando alguém está falando e você olha Você está dando atenção, escute, você tem que ouvir Você tem que pensar Não se preocupe com os outros Deixa falar, deixa criticar Deixa pensar o que quiser de você De repente tem gente que está pensando que está nadando em dinheiro Que você não paga porque você não quer Está falando mal de você, está difamando você Deixa, se concentre na mudança da sua vida Você está reconstruindo a sua vida Você está focado em reconstruir a sua vida Você vai se levantar Escute por favor Deus que te trouxe aqui E você sabe o que está falando com você Você está no seu Getsemane Mas Deus está com você nele Preste atenção por favor Escute Escute Eu quero que você pense Você já viu que na guerra universal Na hora da palavra Ninguém fala nada Depois a gente ora Depois a gente louva Mas agora é hora de ouvir a voz A voz de Deus tem equilíbrio A fé não é desequilibrada A fé não é emoção Enquanto eu estou pregando Deus está te dando força Para você aguentar O seu Getsemane É difícil É guerra Na hora do testemunho é fácil No Getsemane é difícil Porque você não entende Porque as coisas tomam um rumo Assim muito, mas muito feio E até difícil de acreditar Não é que Deus deixa chegar a esse ponto Olha a que ponto ele deixou o filho dele Olha o que ele deixou o filho dele passar Mas olha o que ele começou a fazer Depois que ele saiu do Getsemane Depois que ele venceu a cruz Ele começou a exaltar Exaltar, 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 exaltar Daqui a pouco vai começar Você a ser exaltado, 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 exaltado Confie Dê esse crédito Abra a mão de entender Fala Deus, eu não vou ficar querendo entender Eu não vou, não estou conseguindo Mas eu quero dormir Eu quero ter paz Eu quero força Eu quero condições Você tem que crer no que você ouve Você tem que crer no que você lê Você tem que crer Você tem que crer no que você está ouvindo aqui Nós não estamos brincando uma hora dessa de igreja É sua vida Tem família dependendo de você Tem filhos na sua responsabilidade Olha bem para mim Tem funcionários Tem projetos Tem coisas Comprometedoras pela frente E Deus vai te honrar Amém Ele é por você Ele é por você É só mais um pouco que a lágrima rola Porque daqui a pouco a vitória vai chegar Levante suas mãos Feche os olhos É só mais um pouco É só mais um pouco Que as lágrimas Que as lágrimas rolam É só mais um pouco Só mais um pouco E a noite acaba E a noite acaba E o meu milagre E o meu milagre E o meu milagre E o meu milagre Bem de manhã chegará Bem de manhã chegará Solte a voz e cante É só mais um pouco É só mais um pouco Que as lágrimas É só mais um pouco Só mais um pouco E a noite acaba E a noite acaba E o meu milagre E o meu milagre E o meu milagre E o meu milagre Virá E vai vindo todo poderoso Vai vindo o céu Vai vindo o alto O cenário pode estar feio A situação pode ser de prensa De decepção De injustiça A situação pode ser Semelhante a do Senhor Jesus Que teve Judas Que teve falsidade Que teve mentira Que teve minha amiga Meu amigo de tudo Mas não parou ele Nada vai te parar esse ano Nós te invocamos agora Ó Deus que sustenta Ó Deus que fortalece Ó Deus que guia Ó Deus que revela As coisas ocultas As coisas grandes As coisas firmes Fala com teu povo Anime essa criatura O Senhor sabe O barque que ela recebeu O Senhor sabe A luta que ela está enfrentando O Senhor sabe Meu Pai A escassez A dificuldade As afrontas As pessoas perguntando Cadê teu Deus As pessoas perguntando Cadê teu Deus É tão difícil ouvir isso Meu Pai É tão difícil Meu Deus Passar pelo que ela está passando Com crianças Com salário de funcionário atrasado Abrindo a empresa Sem mercadoria Meu Pai indo trabalhar E nem uma mosca entra Passando Pelo que ela está passando Sem crédito na praça Sem crédito no banco Mas ela não se entrega Ela não se inclina Meu Pai Para o desânimo Renove as forças Ajude Ó Deus Todo-Poderoso Tira essa criatura Desse jet semane Meu Pai Tira meu Deus E leva ela à vitória Meu Deus Aqui tem pessoas Meu Pai Que o momento Que ela está vivendo Se ela olhar Para a situação Ela se desespera Tem gente aqui Derramando Lágrimas de sangue Meu Deus O jet semane O aperto A pressão está grande Mas agora Meu Senhor O mesmo Deus Que honrou A Jesus Que fez ele Ter um nome exaltado Que fez Meu Pai Virar o calendário Entre antes de Cristo E depois de Cristo Aquela pressão Que ele passou Se tornou em testemunho Se tornou Meu Pai No maior milagre De todos os tempos A ressurreição Então faz também Meu Pai O mesmo Por esse homem Por esta mulher Essa pessoa Que já foi traído Traída Enganado Ela recebeu O beijo De Judas Essa pessoa Meu Pai Que foi passada Para trás E agora Meu Senhor Ela aclama a Ti Ela invoca O Teu nome Ela aclama Aquele Que é poderoso Para livrar Aquele que tem poder Para mudar Qualquer situação Então entra Meu Deus Entra nessa batalha Entra nessa luta Levanta Essa pessoa Que chegou Prostrada Que chegou Aqui caída E faz O sobrenatural Vai diante Dela Meu Deus O Senhor É poderoso Para levantar Para tirar A humilhação A vergonha Essa pessoa Tem recebido Palavras negativas Mas lá fora Diante dela Estão as dificuldades As lutas Mas o Senhor É Deus É por isso Que ela está aqui Meu Pai Então levanta Essa pessoa Diante dela Estão as guerras As lutas Mas vai o Senhor Na frente Meu Deus Arrancando Aquilo que está Prendendo O contrato Aquilo que está Prendendo Os clientes Desfaz Agora Meu Pai Todas as obras Do inferno E que essa pessoa Veja As tuas maravilhas Ainda esse mês O Senhor Vai dar um sinal O Senhor Meu Deus Vai mostrar Tua veracidade Na vida Deste homem Que hoje Tem passado Vergonha Mas o Senhor Vai dar dupla honra A essa criatura Meu Pai Levante suas mãos E faça silêncio Não diga nada Quando essas mãos Chegarem A altura do coração Chegue a paz E tire o desespero O cansaço A aflição O medo No Getsemane No Getsemane No Getsemane De fato Não fica um Liga pra um Liga pra outro Procura um Se humilha pro outro E todo mundo Dá desculpas No Getsemane No Getsemane Só fé Sustenta Só tua palavra Fortalece Coloque as mãos Na altura do coração As duas mãos Na altura do coração Feche os olhos Confie em Deus Resolva crer Ao invés de procurar Entender Mas bispo É difícil Meu patamar De vida Desceu muito Meu patrimônio Tá indo embora O que eu não perdi É porque tá no nome Dos meus filhos É porque tá bloqueado Na justiça Há um Deus aqui E você sabe Que Ele está aqui Agora Porque Ele envolve Você Ele faz você Perceber Que Ele está aqui Te fortalecendo Falando com você É só mais um pouco Que a lágrima rola É só mais um pouco Tá escuro Mas Ele vai clarear Tá difícil Mas Ele vai suprir Tá feio Mas Ele vai fazer Ficar bonito Ela fica triste Quando vê a casa dela Mais feia O muro O portão Nem as coisas simples Ela consegue Reformar Ela sentiu Baque De ter que trocar De carro Por um mais simples Ela Ela tem vivido Uma pressão Esse ano E ano passado Foram os mais tensos Mais Estressantes O Senhor O Senhor ficou nervoso Até com quem era De Deus Até com os discípulos E no Getsemane A gente tem que até Ter paciência Senão a gente explode Porque há pessoas Fez besteira E fez besteira Porque sabe que iria Para o inferno E ela não quer ir Para o inferno Ela sabe que ela Não pode tirar A vida dela Mas tem horas Que é tão difícil Lembra quando o próprio Bispo Diz que olhou Para o cachorro E quis ser o cachorro Tamanha pressão Até preso foi E a quem até preso foi O Senhor também foi Mas depois o Senhor Saiu vencendo tudo Nos ajuda a vencer tudo Meu Pai Nos ajuda a vencer tudo Meu Pai E a glorificar teu nome Receba a força Minha amiga Receba a força Meu amigo Minha mulher Não aguentou a pressão Bispo Meus filhos Me criticam Da minha fé Meu marido Zomba Eu e meu marido Somos da fé E a gente percebe No olhar Dos funcionários Da família A crítica Mas o teu Deus Está vendo tudo E vai te ajudar O Senhor não pode Deixar a situação Continuar do jeito Que está O Senhor não pode Deixar a situação Naufragar É teu nome É teu nome É teu nome meu Pai Creia E cante com toda a sua força Como é difícil acreditar Quando eu não posso ver Será que vai acontecer? Como é difícil acreditar Quando eu não posso ver? Quando eu não posso ver Será que vai acontecer? A minha impaciência A minha impaciência A minha impaciência Mexe com Minha estrutura E ativa Ansiedade Mas eu não vou deixar De crer Mas é Nesse momento Que Deus Entra em cena E o tempo Deixa de ser um problema Pra mim E eu desacelero E passo a acreditar Que no final De tudo Ele vai cuidar Não existe nada Que impeça Não existe nada Que impeça Eu conheço o dono Da promessa Eu conheço o dono Da promessa Ele se mantém Fiel a mim Ele se mantém Ele se mantém Fiel E por mais que eu Tenha pressa O tempo não anula A promessa O tempo não anula A promessa Ele se mantém Fiel a mim Ele se mantém Fiel a mim Ele se mantém Ele se mantém Fiel A mim E por mais que eu Tenha pressa O tempo não anula O tempo não anula A promessa Não Ele se mantém Ele se mantém Fiel a mim Ele se mantém Ele se mantém Fiel A mim Levante as mãos Diga Eu decido Não entender Mas crê Eu sei Que nada pode impedir O teu agir Eu sei Que nenhum problema Nenhuma luta Anula as tuas promessas E sei E sei que o Senhor É comigo Me ajuda No meu Getsemane Me ajuda Pois eu entrego Tudo em tuas mãos E quem crê Diga amém E graças a Deus Louvado seja Deus Glorificado seja Deus Receba as palmas Receba as palmas Meu Pai Nós cremos Nas tuas promessas Nós cremos Na tua palavra Eu creio No que eu prego Eu creio Meu Pai Amém Você acabou De assistir Essa reunião Maravilhosa Agora Se inscreva No nosso canal Tá bom Ative o sininho E Tenha certeza Que sempre Que as mensagens Chegarem Você vai ser avisado E vai se fortalecer Deus te abençoe